Olá pessoal, então estamos aqui na Localiza, vou mostrar para vocês como usar o recurso FAST Acabei de chegar aqui e aí vou clicar aqui em Localiza FAST e vamos ver qual carro que vai aparecer para a gente, beleza? Estou na Localiza aqui já, depois eu filmo para vocês, vou clicar aqui no FAST Vou validar a minha identidade Vou continuar, selecionar o cartão, vou continuar Vou confirmar aqui Vamos ver qual carro vai mandar para a gente Realizando a autorização do cartão R.V.U. 2.E. 41 R.V.U. R.V.U. 2.E 40 Aí pessoal Beleza, cartão Aí galera, pegamos o carro Vamos entrar no FAST A chave A chave fica dentro do porta-luvas A chave está aqui Demorou um pouquinho para liberar Mas fica aqui Pegamos o Onix Turbo Completíssimo Vou testar o carro Eu vou viajar em breve Eu espero que eu pegue ele para viajar Beleza? Mas é assim que funciona o FAST É bem cômodo Funciona ok Tá bom? É bem legal mesmo Eu curti Bora ligar o Onix E ver qual que é Chave presencial Pisa no freio Aperta o botão Uma vez Liga o painel Outra vez Dá a partida Verificando Ligou Top de linha né galera Top demais É isso aí